Porra, cara, tá camuflado, vagabundo. No escuro nem vê, só o cabelo. E a bolsa. Caralho, qual foi, esquilo? E aí? Qual foi do bagulho? Quem é o filho da puta aí? Tranquilo, porra. Hein? Quem é o filho da puta, porra? Já matei, já, mano. E matou porra nenhuma, eu não te dei essa autorização, porra. Muito burro, matou e não perguntou. Ai, meu Deus do céu. Não é mentira, matei não, mano. Ai, quem é o maluco? Caralho, falei o nome, porra. É o Cleito, é o Cleito, é o Cleito, é o Cleito. Ô, não grita não, que eu tô ali prestando atenção ali, tá me atrapalhando. Já é? Acordei, acordei, já. Porra, fiquei surda. Porra, os caras tinham falado o nome aí, não falo? Cleito. É que ele falou que ia falar contigo, né, que tu quer responder. Ele perguntou pra você, né, seu animal? Negativo, ele falou que qualquer um falava o nome aí, tio. Ele tá perguntando pra tu. É uma porra de nome, caralho. Hein, esquilo, porra. Qual o nome do vagabundo? Será, eu pergunto pro pessoal aí, mano. Ô, é Cleito, porra. Cês tão falando muito alto aí, tá atrapalhando ali, pô. Caraca. Ah, minha guarda, tá atrapalhando minha guarda, pô. Caralho, matar o cara. Já resolveu um problema aqui, chefe. O chefe, porra, meu irmão, eu não morro. Caralho, mortal. Ah, não. Esse é o Rodrigo. Nossa, mano, tira ele aí do Tess. Eu não posso, né, mano? Não, não, não. Matei um coelho aqui, mano. Matei um coelho. Não, deixa ele fazer o personagem aí, depois tiro. É verdade. Olha, agora foi o LB. Lolo, tu não é engraçado não, tu sabe disso, né? Eu não tento ser engraçado. Vai. Eu não sei nada, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Fala pra ele aí, Lolo. Tá achando que você quer... Engraçadão, vai, engraçadão, engraçadão. Você tá resmugando aí, o Pedro? Cala a boca, tô falando com lixo, não, imundo. Ó, vou chamar a marca. O vagabundo passa de outro nível, né, velho? Vou chamar a marca. Vou chamar, vou chamar a marca. Aquela danada. Como teu cu na escada. Cala a boca, baiano. Quem foi que falou cala a boca, baiano? O David, o David mandou tu cala a boca do grupo. É o cala a boca, o general. O LB, que é LB, é baiano. O único baiano que tem aqui é LB. Ai, é. Baiano, baitou. É, LB é baiano. Sabia não, hein? Sabia que o Rio Grande do Norte era na Bahia, não. É, é Bahia, é Bahia. Tá sabendo matemática bem, hein? É, Bahia, é Bahia. Do lado da Bahia, é Bahia. Curtiu o meu visual pra ser MC aqui do morro? MC pouca merda, só se for. Ai, acho que tu ia... É porque foi engraçado. E aí, vai fazer o quê? Vou liberar esse filho da puta, tá ligado? Na moral? Na moral, mano. Só amassou mesmo e vou liberar. Não, concordaria em dar um tiro. Tu tá com o bagulho aí de limpar a cara aí? Não, né, Nuno? Eu? Eu tenho aqui, cara. Não, mas você ativa isso aí que eu vou te falar aqui. Ah, tá. Poxa vida, cara. Ele gosta, né, mano? Ele gosta. Ele pode ficar falando de alemão. É. Vai, Nuno, safado. Tá ligado? Nem sempre precisa dar tiro, não, mano. Tá ligado? Uma palavra mais firma assim, os caras já pegam a visão daqui mesmo. Ah, então vamos dar uma palavra firma aí, Patrão. Um cara aí que tá usando verde aí, o dano azul, tá ligado? Vamos mesmo. Aí, quem é que tá usando verde aí, mano? Não tem ninguém usando verde aqui não, porra. E aí? É, eu fui no médico, aí o médico me diagnosticou com o Torette. Puta que pariu, é sério mesmo? É sério, pô. Só que eu tô me controlando. Não, pior que não tem. Ele falou que tem uns caras na internet que falam negócio de coisa errada, mas eu tô me controlando. Mas eu tô me controlando, tô tomando remédio. Como eu tô... Ô, ele tá falando, tô brincando, pô. Pô, eu tô vendo? Perdoa teu pai. Desculpa aí, chefe. Ah, tranquilo, pô. Quase deu uma na cabeça dele, porque ele viu a chupapa aí. Eu já vi já uma... Ah, teu gogó parece de galinha. Ô, desculpa aí, tá vendo? Tá difícil, pô. Ô... Ô, branco, chega aí. Bora ali, bandio ali. Você é macumbeiro? Bichinha, bichinha. Aí, tá vendo? Desculpa, desculpa, chefe. Ah, bichinha. Tranquilo, pô. Ah, bichinha passado. Ih, esse negão aí tá fagado, hein? Não, pô. Bichinha teu pai, ô cuno. Não, pô. Ele tem bagulhado por aí, tu, pô. Não, então... Então o bagulho é o seguinte, mano. É se eu vou pegar esse negócio na porrada, hein? Não, relaxa, mano. Eu tô um pouco doente, tá ligado? Então só nós quatro aqui... Nós quatro? Um, dois, três. Não, só nós três, tá ligado? Vai saber desse bagulho. Não, não, patrão. Então, um, dois, três, porra. E tu conta também, né, o Zé? Então, eu tô contando. Um, dois, três, de ser burro, caralho. Tem quatro aqui, patrão. É doido. Aí, negão. Fala aí, chefe. Caralho, qual foi? Do Pripa, que eu... O macaco do estátua quer dizer desculpa, chefe. E qual foi? Tranquilo, porra. Eu tenho toretto, pô. Aí, se liga no bagulho. Qual foi? Tu matou o maluco lá, né? Que eu fiquei sabendo, né? Eita, cabelinho. Matou o cara, cabelinho. Eu? Eu tô falando de tu, animal. Eu? Caralho. Não aguenta. Já é a galinha de raciocínio. Caralho. Caralho, esse proclame é doente. O que eu morri aí, velho? Tá tendo um ataque. Tá passando mal, velho. Pega o patrão. Pega o patrão. Eu sou foda. Eu sou igual o esquilo, príncioso, não. Tu vai ficar reclamando. Esquilo não, o branco. É esquilo, velho. Caralho. É vagabundo mesmo, hein? E o cabelinho trocou a cor da tua moto? Tu deixou, foi? Eu vou passar o cano nele, filho. Hum, boiola. Ixi. Moleque do caralho. Desce. Hã? Desce, moleque do caralho. Deixa eu dirigir, pai. Tu vai dirigir, porra. Eu sei dirigir. É, sai. Para de buzinar eu, filha da puta. 10 metros aí. Oh, pai. Ai. 10 metros. 10 metros. Eu vou ensinar ele a dirigir. Eu vou ensinar ele a dirigir. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Não, não, não. Sai, sai. Sai, sai, sai. Pra aparecer. Ah, não, não. Pai, você é uma coruja. Na moral, mano. Deixa os dois aí, namorado, e na frente. Ah, bota. Vou passar o cano no esquilo, hein? O esquilo, hein? O esquilo? Que é isso? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Chupa aqui, lá. Me engole. Chupa meu peru, filha da puta. Bolete é o caralho. O meu nome é Bolifruta. Papo, um peru. Ele é o doce, cara. Vai voltando do que indo. Nossa. Olha lá, olha lá. Pega o papo, pega o papo. Pai, copa o outro aí, pô. Pai, opa. Chilaire. Você até comeu minha bunda, é? Tem que te dar um feio. Tem que dar um feio. Palavra feio, palavra feio. Tu era um? É depois que entrou pra troca do joão aí que você redimiu. Foi mesmo, escutei mesmo. É, deixa eu falar uma coisa pra tu, Brack. É, eu fiquei rebolando a bundinha lá, eu fiquei sabendo, tá? Lá na ilha, lá pros caras, pra ganhar dinheiro, viu? Cala a boca, moleque. Tu tem cabelo rosa. Ih, 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 ih. E tu rebola a bundinha, pra ganhar dinheiro, pra ganhar dinheiro, pra pagar a ilha. Ainda tá falando que eu ganhei o fato aqui, hein? É, aí depois vai pro pneu, acha ruim. É, quem vai pro pneu? É, mas faz tu ter que ir pro pneu, fazendo merda aí. O que vai pro pneu? Eu vou dar um, eu vou jogar ele no carro aí, já. Tu tem que ir pro pneu, ó. Tu tem que ir pro pneu só por ser feio, mano. É, é. Então tu tem que ir pro inferno logo. Porque essa feiura aí, bicho, tá com... E tu nem o inferno quer, o demônio te devolve, tá ligado? Tá comprando quanto pra assustar uma casa com o pneu? Tu vai pro inferno, o demônio te devolve. Passa antes desse demônio daqui. Caralho! Só foi, patrão. Não, pode ir vocês aí, pô. Pode ir vocês, eu vou andando. UBA! Tomar no cu, pô. Esses caras aí me deixam louco, pô. Porra. Pô, filho da puta! Arribou o carro aí, ô. Porra, 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 porra. Não, filho da puta, não. É só porque eu redirigido, mano.